Sabe aquele sonho que você deseja? Ou seja, cerveja Sabe a sensação quando alguém te beija? Ou seja, cerveja Uma roda de amigos todos numa mesa? Ou seja, cerveja Uma nova skin gelada vindo na bandeja? Ou seja, cerveja Eu brindo sim, eu brindo alegria numa nova skin Sabe a sensação quando alguém te beija? Ou seja, cerveja Sabe aquele sonho que você deseja? Ou seja, cerveja Uma nova skin gelada de bandeja? Ou seja, cerveja Sabe aquele sonho que você deseja? Ou seja, cerveja Sabe a sensação quando alguém te beija? Ou seja, cerveja Uma roda de amigos todos numa mesa? Ou seja, cerveja Uma nova skin gelada vindo na bandeja? Ou seja, cerveja Eu brindo sim, eu brindo alegria numa nova skin Eu brindo sim, eu brindo sim, eu brindo alegria numa nova skin Eu brindo sim, eu brindo alegria numa nova skin Eu brindo sim, eu brindo sim, eu brindo alegria numa nova skin Sabe a sensação quando alguém te beija? Ou seja, cerveja Sabe aquele sonho que você deseja? Ou seja, cerveja Uma nova skin gelada de bandeja? Ou seja, cerveja Sabe aquele sonho que você deseja? Ou seja, cerveja